Queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dando continuidade a nossa série de mensagens nessa carta. Hoje à noite o tema da nossa exposição são os deveres mútuos do marido e da esposa. Efésios capítulo 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Ele nos ilumine na compreensão dessa palavra. Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão desse texto. Quero orar pelos casais aqui presentes, e pedir, ó Deus, que esta palavra seja usada por Ti, para abençoá-los, fortalecê-los, encorajá-los, ajudá-los, instruí-los, corrigi-los, repreendê-los, onde for necessário. Nós queremos pedir também pelos jovens que planejam casar, que gostariam de ter família, que possam meditar na Tua palavra. E nós pedimos, ó Pai, que Teu Espírito nos conduza, nesse instante, para a nossa edificação e glória do Teu nome. Por amor de Jesus. Amém. Na nossa sequência de exposições na carta ao Efésios, a Efésios, nós chegamos aqui no capítulo 5, verso 18, onde o apóstolo Paulo instrui a igreja a encher-se do Espírito Santo. E nós vimos na mensagem anterior, que ele coloca quatro orientações básicas para que isso aconteça. No verso 18, ele diz, enchei-vos do Espírito, é uma ordem. E no verso 19, 20 e 21, ele diz como essa ordem deve ser cumprida. No verso 19, falando entre vós com salmos. Ainda no verso 19, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. No verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa tradução da sociedade bíblica do Brasil, e eu acho que as outras traduções também, depois do verso 21, colocaram um subtítulo. Na minha Bíblia tem o lar cristão, dois pontos, marido e mulher. Separando o verso 21 do verso 22, o que dá a impressão de que Paulo terminou de falar sobre plenitude do Espírito Santo, e agora está começando um outro assunto. Então, esses subtítulos, eles são muito úteis. O alvo deles é dizer ao leitor qual é o tema do bloco seguinte. Mas, às vezes, acontece que eles separam um versículo do outro e a gente perde a sequência do pensamento. Vocês têm que lembrar que o apóstolo Paulo não escreveu esses negritos, esses subtítulos. Isso são os tradutores aqui brasileiros que colocaram. Portanto, não é inspirado por Deus, por isso eu posso falar mal. Está certo? Não está no original. Qual o problema desse subtítulo aí, entre o 21 e o 22? É que você vem lendo, em cheves do Espírito, chega no sujeitando-vos uns aos outros, e você para aí, pensando que no verso 22, Paulo está começando a falar agora de um outro assunto, ou seja, da relação da mulher para com o seu marido e do marido para com a sua mulher. A verdade é que Paulo não está começando um novo assunto, ele está continuando. O verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E o verso 22 explica como é que a mulher casada faz isso. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres ao seu próprio marido. Então, ele está na sequência, ele ainda está explicando de que maneira nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, a ordem em cheves do Espírito Santo, que exige que nós nos sujeitemos uns aos outros, é cumprida pela esposa quando ela se sujeita ao seu marido. E é cumprido pelo marido quando o marido ama a sua mulher. Portanto, nós estamos na continuação daquela ordem em cheves do Espírito Santo que agora tem efeitos na família, particularmente no casamento. Ou seja, o que vai ser dito aqui da mulher ser submissa ao marido e do marido amar a esposa está ligado à questão espiritual. De duas maneiras, ou como resultado, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma mulher casada cheia do Espírito Santo, ela vai se submeter ao seu marido e um marido cheio do Espírito Santo ele vai amar a sua esposa ou como condição. Para que uma mulher casada seja cheia do Espírito Santo, ela tem que em casa aprender a respeitar o seu marido. E para que o marido possa ser cheio do Espírito Santo, ele em casa tem que aprender a amar a sua esposa. Então está ligado, quer seja por meio de resultado ou como condição, mas nós não podemos separar a espiritualidade, nós não podemos separar o nosso casamento da questão da espiritualidade. Está ligado intimamente o que você é, no seu casamento, vai afetar a sua vida espiritual com certeza, com certeza. As duas coisas estão ligadas. Você não pode separar do tipo assim, dizendo, eu posso ter um casamento muito ruim, está tudo errado no meu casamento, mas eu amo a Deus e minha vida com Deus vai muito bem. Não senhor. Se não vai bem no casamento, não vai bem com Deus. Pode ter certeza disso. As duas coisas estão ligadas, ligadas, como nós acabamos de mostrar aqui. Segunda observação que eu gostaria de fazer para vocês, é que vocês percebem que o homem tem responsabilidades de submissão também. é por isso que eu gosto de olhar para essa passagem em contexto. A gente pensa que é apenas da mulher o dever de se submeter. Mas se o que eu estou dizendo aqui está correto, se o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros, é explicado pelo que vem em seguida, significa apenas que não somente a mulher para obedecer ao verso 21, se sujeita ao seu marido, mas o marido cumpre a ordem da sujeição mútua, amando a sua esposa. Então, nesse sentido, um se submete ao outro no casamento. A mulher se dedica primariamente à submissão e o marido se dedica primariamente a amar a sua esposa. E ao fazer isso, ambos estão cumprindo o que está no verso 21, sujeitá-vos mutuamente. Isso eu gosto de enfatizar porque as pessoas quando leem essa passagem só vê submissão do lado da mulher, não é? Mas o marido, ele deve sujeitar-se à sua esposa e como é que ele faz isso? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. É o que nós pretendemos ver aqui hoje à noite. A terceira observação que eu gostaria de fazer é que o apóstolo Paulo gastou três versículos para explicar o papel de submissão da mulher e nove para explicar é como os homens têm que amar a sua esposa. Daí vocês avaliem o que é que é mais difícil. Pronto. Falei. Vamos entrar então na exposição do texto. Começando no verso 22 até o verso 24 o papel da esposa que quer ser cheia do Espírito Santo. O que é que ela tem que fazer? Como é que a esposa se submete ao seu marido? Como é que ela se submete como é que ela cumpre o que está no verso 21? A resposta é que ela faz isso submetendo ao seu marido verso 22 as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Uma vez uma senhora me perguntou mas isso é um absurdo deve ser um problema de tradução. Não tem um problema no grego aí não pastor. É isso mesmo submissa? É minha irmã a palavra significa literalmente colocar-se debaixo da autoridade de alguém. ripotasso no grego colocar-se debaixo de alguém da autoridade de alguém traduções válidas subordinar-se obedecer respeitar acatar são traduções absolutamente corretas não é um problema de tradução o problema que você está encontrando é com o conceito mas não com a tradução a tradução está corretíssima no grego diz exatamente isso exatamente isso a mulher ela deve submeter-se até em português está a gente percebe o sentido sub embaixo meter-se meter-se debaixo da autoridade do seu marido submeter-se a tradução está absolutamente correta é isso que ela significa então como é que como é que isso funciona o apóstolo Paulo dá duas comparações e um limite a primeira comparação está aí no verso 22 as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor então para ajudar as mulheres a compreender o que é que significa ser submissa o apóstolo Paulo diz você deve se submeter ao seu marido como você se submete a Jesus Cristo e eu acho que ficou pior né ficou pior mas é a comparação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui você deve se submeter ao seu marido como você se submete a Jesus Cristo como ao Senhor e aqui nós podemos pegar alguns pontos de comparação a submissão da mulher crente ao Senhor Jesus em primeiro lugar é voluntária ela se submete voluntariamente ao Senhor Jesus ela faz isso porque ama o Senhor Jesus ela faz isso porque reconhece que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador é autoridade sobre sua vida e portanto a mulher cristã ela se submete com alegria é algo do seu coração ela faz isso espontaneamente ao Senhor Jesus Cristo então da mesma forma como ela se submete a Cristo ela deve se submeter ao seu marido voluntariamente prazerosamente com alegria como parte da sua devoção a Jesus Cristo como parte da sua religião é uma questão não me entendam mal é uma questão de religião a mulher crente se submeter ao seu marido porque a comparação que é colocada aqui é exatamente essa ela se submete ao seu marido como ela se submete ao Senhor Jesus Cristo então essa é a comparação que o apóstolo Paulo coloca aqui tá certo? a segunda comparação está aí no verso 24 como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo e submissas ao seu marido da mesma forma que a igreja está submissa a Cristo a mulher deve estar submissa ao seu marido como é que a igreja está submissa a Cristo? mais uma vez a igreja procura entender a palavra de Cristo ela procura compreender qual é a vontade de Cristo e ela cumpre o querer e a vontade de Cristo com alegria com dedicação com empenho não resmungando não se revoltando mas voluntariamente desejando agradar o Senhor Jesus é assim que a igreja se submete ao Senhor Jesus e é dessa forma que a esposa deve ser submissa ao seu marido por isso jovem você que quer casar a moça que quer casar escolha alguém que você olha assim e diz vai ser fácil me submeter a esse não é? não é? porque se já tem problema antes saiba que você não precisa ser casada para ser feliz e eu acredito que tem muita gente que seria muito mais feliz se tivesse ficado solteiro tivesse ficado solteiro talvez porque não calculou o direito e não entendeu o direito que é o casamento mas olha o que a Bíblia diz para a esposa cristã ela tem que se sujeitar ao marido como a igreja está sujeita a Cristo e como ela se submete ao Senhor Jesus como parte da sua devoção e o limite eu disse que tem duas comparações já mostrei as duas e um limite que aparece no final do verso 24 como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo em tudo submissas ao seu marido pastor peraí aí também é demais em tudo quando o apóstolo Paulo está dizendo em tudo ele está pressupondo que isso aqui é um casamento cristão em que o marido não vai impor a sua esposa nada que não seja de acordo com a palavra de Deus Paulo não está aqui pensando no marido imoral impuro infiel violento ímpio então nesse caso a mulher está desobrigada porque a obrigação veja que a primeira comparação foi ela tem que ser submissa ao seu marido como ela é submissa a Cristo se o que o marido orienta quer deseja pressiona não está de acordo com Cristo a mulher está desobrigada porque a primeira consciência da mulher é para com Jesus Cristo a primeira obediência da mulher cristã a consciência dela está ligada a Jesus Cristo se o marido quiser obrigá-la a fazer alguma coisa contrária a Cristo essa passagem não se aplica em tudo ser submissa em tudo que estiver de acordo com a liderança de Cristo na sua vida porque o comparativo é esse obedecer ao marido como você obedece a Jesus Cristo se o seu marido lhe pede alguma coisa que Jesus Cristo não lhe pediria você não tem que obedecer está autorizada a santa desobediência em nome de Jesus explicando porquê eu não vou fazer isso não posso fazer isso e infelizmente acontece recentemente eu recebi um e-mail de um cidadão de uma igreja que dizia o seguinte pastor eu fui casado larguei a minha primeira mulher tive um filho com ela e aí agora encontrei outra mulher mas estou com saudade da primeira o que o senhor acha da poligamia um crente pode viver na poligamia então eu tenho certeza de que aquele homem ia pressionar a sua esposa a aceitar esse relacionamento bígamo a minha resposta foi você pare de tentar a Deus você pare de tentar a Deus porque você errou a primeira vez errou a segunda e agora você vai entrar num buraco ainda maior num buraco ainda maior então tem marido que faz isso sim tem marido que obriga a esposa que constrange a esposa que quer levar a esposa por caminhos que não são aqueles de Jesus Cristo e a mulher cristã deve obediência em primeiro lugar ao senhor Jesus mas enquanto o marido está guiando o casamento liderando o casamento dentro daquilo que Cristo faria é dever da mulher sujeitar-se ao seu marido seguir aquela orientação com alegria voluntariamente como parte daquela devoção que ela tem ao senhor Jesus Cristo e quais seriam os motivos então nós vimos já o que é que significa de que maneira fazer duas comparações e um limite e agora qual é a razão que o apóstolo Paulo dá para que a mulher faça isso está no verso 23 no verso 22 as mulheres sejam submissas no verso 23 ele dá a razão porque o marido é o cabeça da mulher a palavra cabeça aqui está usado no sentido metafórico é a ideia de autoridade alguns estudiosos que não não querem aceitar que esse é o sentido eles dizem que a palavra grega para cabeça na literatura antiga ela significa às vezes origem porque quando você olha para o corpo humano dá a impressão de que o corpo se origina na cabeça porque a cabeça é o cérebro é a fonte de liderança então Paulo não tem nenhuma conotação de autoridade está apenas dizendo se referindo lá o que está escrito em Gênesis que a mulher foi tirada do homem é nesse sentido a mulher tem origem no homem mas se isso é o significado a passagem não tem sentido nenhum o que significa submeter-se então se cabeça aqui não significa autoridade a razão pela qual a mulher deve se sujeitar ao seu marido é porque o marido é o cabeça da mulher isso não significa que o marido é melhor que o marido é maior e o que o marido tem uma posição mais elevada do que a mulher significa simplesmente que quando Deus criou o homem e criou a mulher deu a ele funções distintas sem que isso significasse que aquele que lidera é maior do que aquele que é liderado a Bíblia diz por exemplo que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas Romanos capítulo 13 a palavra sujeitar ali é a mesma palavra que é usada aqui para a mulher se sujeitar ao seu marido quando a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades constituídas ao governo isso não quer dizer que o governo a pessoa que ocupa a função de governo é maior ou melhor do que nós às vezes não é mesmo às vezes não é mesmo então da mesma forma quando diz que a mulher se sujeita ao seu marido porque ele é o cabeça não quer dizer que o marido é melhor maior ou tem uma posição mais elevada quer dizer simplesmente que ele tem a função de liderar a função de guiar o lar e a família e que a sua esposa é ajudadora e que vai com ele alegremente decidindo juntos conversando tomando decisões colegiadas acordadas mas vai ter sempre um momento em que não dá para resolver não há acordo então a palavra é do homem e a responsabilidade também a mulher que é sábia ela vai compreender isso aí o Martin Lloyd Jones tem uma ilustração que eu achei maravilhosa desse assunto ele era antes dele vir para Londres a capela de Westminster ele trabalhava era pastor de uma igreja na cidade no país de Gales eu esqueço a cidade agora e um dia ele foi visitar um casal que tinha chegado na igreja ele e a esposa foram lá visitar o casal na casa deles e aí logo que o pastor Lloyd Jones chegou lá na casa ele já viu a diferença entre os dois ela esperta alegre com iniciativa dinâmica inteligente e ele morto nas calças parado calado passivo não é assim e o Lloyd Jones percebeu que ela fazia as coisas e conversava não é meu bem e falando de tal forma que parecia sempre que a última palavra e a decisão era do marido e o Lloyd Jones ficou impressionado com isso na saída na hora que estava se despedindo foi embora ele conseguiu chamar a esposa e disse eu estou impressionado aqui com o casamento de vocês está tudo bem está tudo bem pastor graças a Deus estou ótimo é só uma pergunta você não se incomoda se eu perguntar não pastor pode perguntar quem é que manda aqui na casa mesmo aí ela disse é pastor é meu marido aí o pastor perguntou e quem é que decidiu isso ela disse eu claro óbvio óbvio não é se querida irmã se você não deixar o seu marido não vai assumir a liderança pode ter certeza disso não é mas para que ele possa ser o cabeça do lar e da família é preciso que você entenda que esse é o papel que Deus deu para ele e que seu papel de fato é colaborar com isso ser auxiliador idônea a razão pela qual a esposa deve ser submissa ao marido é porque o marido é o cabeça da mulher pela criação de Deus e pela comparação que é feita no verso 23 entre Cristo e a igreja olha aí ó o marido é o cabeça da mulher isso aqui é um reflexo da criação foi assim que Deus nos fez como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo mais uma vez o apóstolo Paulo faz uma comparação entre o papel da mulher com aquele papel ou com a relação Cristo e a igreja o Senhor Jesus é o cabeça da igreja ele é o salvador da igreja é o provedor da igreja é aquele que guia a igreja abençoa a igreja sendo o seu mestre e o seu Senhor da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja assim também o homem é o cabeça da mulher no que diz respeito ao casamento então aí no verso 24 Paulo conclui dizendo como portanto a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido as mulheres precisam de oração elas precisam de sabedoria e de discernimento não são poucos os problemas causados no casamento porque a mulher não entende o seu papel longe longe está aqui da palavra de Deus dizer que isso significa escravidão opressão sujeição da esposa não se trata de nada disso é apenas uma questão de definição dos papéis o homem não é mais do que a mulher ambos foram criados a imagem e semelhança de Deus mas Deus nos criou com funções distintas e se você não está pronta minha irmã a reconhecer isso é melhor não casar melhor não casar mas você deve entender isso essa é a função que Deus determinou e se você está com problemas no casamento minha irmã antes de colocar o dedo no marido apontar o dedo para o marido e dizer que ele é o responsável pelas crises e tudo mais faça uma análise da sua vida e pergunte se a luz da palavra de Deus você tem cumprido esse papel de auxiliadora de respeito de sujeição a orientação do marido enquanto ele está dentro da palavra de Deus agora vamos para a segunda parte nove versículos do verso 25 ao verso 33 na verdade 32 em que o apóstolo Paulo agora orienta os maridos como eles devem cumprir o que está no verso 21 sujeitai-vos uns aos outros a resposta de Paulo para essa pergunta como é que o homem cristão casado obedece o verso 21 é que ele deve fazer isso amando a esposa maridos amai vossa mulher amai vossa mulher a primeira questão que se levanta aqui é porque que a ordem para amar é dada para o homem e não para a mulher e a resposta é que isso está implícito não não há um mandamento aqui direto para que a esposa ame o marido porque está implícito de que ela faz isso porque de que outra maneira ela se sujeitaria ao seu marido a não ser por amor a Cristo e ao marido então está pressuposto mas por outro lado parece que Paulo reconhece uma diferença no coração a ponto de que é preciso que ele explicite para o marido que é necessário que ele ame a sua esposa e se é uma ordem significa que amor pela esposa não é um sentimento mas é uma atitude porque se for um sentimento e uma vez que o sentimento é uma coisa que independe daquilo que você quer ou não às vezes a gente gosta das coisas porque gosta das coisas não tem razão para isso e você não pode evitar de repente que você vê uma coisa bonita uma coisa agradável e você goste daquilo e se apaixone por aquilo ou não goste então os sentimentos são meio que independentes então se amar a esposa é um sentimento não pode haver uma ordem amai vossa esposa só se o amor aqui for uma atitude for uma decisão que o homem toma aí sim aí está correto o apóstolo Paulo chegar e dizer marido você tem que amar a sua mulher é claro que companheirismo diálogo amizade carinho relacionamento físico tudo isso faz parte do amor mas a essência do amor que nós vamos ver descrito aqui é uma atitude é uma atitude é errado aquele conceito que diz que é o amor que faz o casamento o correto é dizer que é o casamento que faz o amor você ama porque você está casado com ela é sua mulher e você prometeu diante de Deus e diante do povo que você a amaria na dor na doença na necessidade você estaria com ela e cuidaria dela então é esse o tipo de amor que a Bíblia contempla aqui não dá para confundir com paixão não dá para confundir com paixão a paixão é você olhar para ele e achar que ele é tão engraçado como o Tiririca e tão inteligente como o Eduardo Cunha mas amor é você ver que ele é tão inteligente como o Tiririca e tão bonito como o Eduardo Cunha e mesmo assim você diz eu vou ficar com ele de qualquer jeito isso é amor paixão é uma coisa que é baseada no externo na aparência é uma sensação uma emoção e ela vai embora mas o que faz o amor que é determinado aqui ele tem origem no fato de que você é casado você não vai encontrar por exemplo nenhuma passagem dizendo assim namorados amai vossa namorada não tem não é noivos amai vossas noivas também não tem só tem assim marido amai vossa mulher por quê? porque a base do amor aqui é o casamento é a promessa que você fez por isso é difícil quando um homem chega assim e diz eu vou largar minha mulher porque meu amor acabou não o que acabou foi paixão mas amor pelo jeito nunca teve então está na hora de começar porque amor é uma coisa que se aprende você pode aprender a amar a sua esposa se não não teria uma ordem na bíblia para isso ame a sua mulher você vai ter que aprender a amar a sua mulher porque o amor como nós dissemos aqui não é uma emoção começa pela referência que é dada aqui no verso 25 maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou se entregou por ela Paulo dá duas referências do amor aqui a primeira é essa nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela o amor de Cristo pela igreja é um amor que se traduziu em ação ele saiu da glória ele desceu dos céus tomou a forma humana se tornou como um de nós se humilhou e se deu na cruz pela sua igreja ali na cruz do calvário ele pagou o preço da sua noiva da sua esposa que é a igreja sangrou por ela renunciou a sua própria vida para que pudesse resgatá-la como está dizendo aqui no verso 26 que ele fez isso para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra é uma referência a purificação que Cristo fez da sua igreja com seu sangue na cruz e no verso 27 para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante porém santo e sem defeito o amor de Cristo pela sua igreja consistiu no fato de que ele se sacrificou pela igreja se deu pela igreja porque ele queria no final trazer a igreja para si apresentar a si mesmo a sua noiva purificada perfeita sem mancha sem ruga esse é o amor de Cristo eu sei que não é o momento aqui mas apenas para os interessados essa é uma das passagens que a gente usa para dizer que Cristo morreu na cruz não pelo mundo mas pelo seu povo na cruz ele estava se dando pela igreja sangrando pela igreja purificando a igreja morrendo por ela renunciando por ela a sua própria vida foi por isso que ele morreu por aqueles que são seus nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão que ali na cruz ele sangrou por nós pelo seu povo pela sua igreja porque queria santificá-la purificá-la e apresentá-la a si mesmo na glória no dia do juízo quando ele vier e então vai se encontrar com sua igreja aí veja o verso 28 assim também os maridos devem amar a sua mulher está entendendo porque que eu disse que isso aqui não é um sentimento é uma atitude de renúncia amar a mulher é você renunciar a você mesmo por amor a ela é você perguntar o que que eu posso fazer para fazer minha mulher feliz para que a minha mulher cresça na palavra de Deus para que eu santifique a minha esposa para que ela cresça na graça e no conhecimento de Deus o que que eu posso fazer se eu tiver que dar a minha vida pela minha esposa eu vou fazer isso porque eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja é isso que é amor é uma decisão que o marido toma e na prática isso vai significar que você vai pensar na esposa em primeiro lugar em vez de você pensar nisso tipo assim no dia a dia você quer a esposa como se fosse uma empregada doméstica que ela faça tudo para você você quer ser servido e a sua esposa está lá fazendo a maior prova no Brasil do marido amar a esposa é vai lavar prato lave roupa também mas tem gente que deixa está lá e a esposa vive para servi-lo para atender as necessidades dele ué eu lavo prato viu gente eu estou dizendo isso porque eu tenho um colega de seminário eu até dizia a minha esposa antes tem um colega de seminário estudou comigo se formou comigo ele não ia bem no casamento não ia mesmo e um dia ele estava fazendo um estudo bíblico na escola dominical e falando do amor do marido que o marido tinha que fazer isso a mulher se levantou e disse ele não faz nada disso em casa acabou o pastorado dele né então antes eu conversei com minha mulher a gente acertou outro dia para eu poder dizer essas coisas aqui mas há tantas maneiras no dia a dia não há em que você pode se dar pela sua esposa você pode renunciar por ela e você agora entende como o ciclo fecha não é é fácil a mulher se submeter a um homem que a ama dessa forma ela vai fazer com alegria se submeter alegremente e é fácil para um homem amar uma esposa que se submete a ele se os dois cumprem o seu papel o casamento anda redondinho claro sempre tem problemas sempre tem dificuldades afinal são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto tem que dar problema de vez em quando mas se nós concentrarmos no papel que nos é dado pela palavra de Deus a esposa na submissão e o marido no amor as chances dos problemas serem resolvidos é muito maior do que cada um buscar o seu interesse em vez de você dizer eu tenho o direito de ser feliz eu estou buscando a minha própria felicidade inverto a questão e digo o que é que eu posso fazer para fazer o meu cônjuge feliz o meu alvo no casamento não é a minha felicidade mas a felicidade dela e a felicidade dele na hora que você faz isso aí você vai ver como a situação muda a situação na verdade inverte e segunda referência que o apóstolo Paulo dá aqui que pode até parecer estranha a primeira referência foi marido ame a mulher como Cristo amou a igreja segunda referência está no verso 28 o marido deve amar a mulher como ama ao próprio corpo ele deve amar a mulher como ele ama ao próprio corpo aqui do verso 28 até o 32 Paulo tem em mente o relato de Gênesis capítulo 2 verso 24 Deus fez o homem dele fez a mulher e disse o homem vai deixar pai e mãe vai se unir a sua mulher e os dois serão uma só carne no casamento a constituição de uma biunidade marido e mulher formam uma só carne portanto a carne da esposa é a minha e você mulher a carne do marido é a sua é um só corpo como se fosse um corpo duas pessoas vivendo no mesmo corpo uma biunidade essa ideia que está por detrás aqui e que Paulo inclusive usa como ilustração da relação de Cristo e da igreja tanto é que no verso 32 ele diz grande é esse mistério que o homem e a mulher são uma só carne mas ele diz eu me refiro a Cristo e sua igreja da mesma forma que Cristo e a igreja estão unidos o homem e a mulher estão unidos por isso que Deus aborrece o divórcio ele aborrece o divórcio e só pela dureza do nosso coração em caso de adutério e de abandono obstinado por parte do descrente é que ele permite essa situação mas a visão do casamento a visão bíblica do casamento é essa aqui os dois são uma só carne e o argumento de Paulo agora gira em torno disso ele diz para o marido assim se você ama a sua mulher você está amando a si mesmo porque serão os dois uma só carne e da mesma forma que você cuida do seu corpo verso 29 ninguém jamais odiou a própria carne antes alimenta e dela cuida da mesma forma que você cuida do seu corpo você tem que cuidar da sua mulher porque cuidar da sua mulher é cuidar de você é cuidar do seu próprio corpo porque são uma só carne o que você faz com ela você está fazendo com você então dá duas referências para o amor você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e como você ama você mesmo agora é evidente que um marido que primeiro não ama a si mesmo não tem o menor respeito por si e segundo não ama Jesus Cristo ele não vai ter referencial para amar a mulher então minha jovem pense bem antes de casar com quem você vai casar quem você está escolhendo para ser aquele que tem missão que tem missão de lhe amar como Cristo amou a igreja e Paulo termina no verso 33 resumindo não obstante ou seja apesar de ser um mistério ele no verso 32 grande esse mistério não obstante ou seja apesar de ser um mistério vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo e a esposa respeite ao seu marido aqui ele resume a partir do capítulo 6 ele fala agora da família pais e filhos que nós veremos na próxima vez que estivermos juntos mas eu quero concluir com algumas aplicações queridos estes aqui são os pilares que a palavra de Deus nos dá sobre os quais se constrói um casamento e uma família feliz e estável esses diferentes deveres que eu mencionei aqui eles não significam como eu disse inferioridade de um e superioridade de outro mas simplesmente duas funções diferentes para dois iguais respeito consideração diálogo oração juntos servir a Deus juntos tudo isso é importante para que estas coisas funcionem eu estou absolutamente convencido que grande parte dos problemas que existe no casamento é porque um dos dois não está cumprindo o seu papel ou as vezes os dois não estão cumprindo o seu papel o marido não está amando a mulher como deve amar como Cristo amou a igreja como ele ama o seu próprio corpo e muito menos a mulher está se sujeitando a Cristo Jesus então eu termino aqui com a palavra de encorajamento primeiro lugar as jovens os jovens que querem casar eu sempre fico tão grato a Deus quando daqui de cima olhando para vocês e eu vejo tantos jovens tantos jovens a nossa igreja é uma igreja jovem tem muita gente jovem na igreja chegando fico feliz por isso e eu sei que uma das questões nessa idade mais ou menos é com quem eu vou casar e os jovens gostariam de casar a maioria deles gostaria de casar às vezes as pessoas querem casar porque casar faz parte da cultura é isso que jovem faz ele namora noiva termina a faculdade arruma um emprego e casa mas eu quero que você olhe para o casamento de uma outra perspectiva eu quero que você olhe não como um costume mas como uma instituição divina colocada por Deus e que você olhe esses papéis que estão aqui e você veja o que é exigido para que o casamento funcione e que aí isso leve você a escolher o seu namorado o seu noivo você pensando que esse é o seu dever que você tem de você amar essa pessoa como Cristo amou a igreja ou de você se submeter essa pessoa como você é submisso a Cristo começa a ver agora não fique assim pensando depois que casar melhora não melhora não melhora porque as vezes a pessoa fica nessa ilusão não a gente é tal é namorado é noivo não está dando muito mas depois que casar melhora não melhora piora porque aí vocês vão viver juntos e aí vai aparecer mais defeito ainda não é vai aparecer mais defeito ainda você vai descobrir que ele ronca vai descobrir que ele ronca mais uma coisa para você então eu queria que você pensasse sobre isso está certo e eu queria que você contemplasse uma possibilidade e aqui eu quero fazer um apelo para a igreja não fique fazendo pressão nas moças que já tem uma certa idade do tipo assim ela vai ficar batitia não faça isso não faça isso não faça isso porque é por pressão em casa e as vezes na igreja que a moça casa com o primeiro que aparece porque ela não aguenta mais o bullying as vezes na própria igreja as vezes na própria igreja não faça isso não faça isso porque existe o dom do celibato a bíblia fala com muita clareza há jovens que vão ser felizes solteiros e puros é claro e que vão ser muito realizados na sua solteirice o casamento não é uma condição para você ser feliz a sua felicidade está em outras coisas não fique pensando assim se eu não casar se eu não arrumar um marido se eu não arrumar uma esposa eu vou ser solitário eu vou ser infeliz claro que a solidão é a coisa com a qual você vai ter que aprender a lidar mas eu eu prefiro a solidão sendo essa a vontade de Deus do que você entrar num casamento sem você estar preparado para isso e ter a capacidade para isso e vai dar nos problemas que a gente conhece segunda palavra é para quem já teve um casamento destruído eu não queria colocar culpa nessa noite em você mas se você já teve um casamento que foi destruído casamento que se acabou um casamento infeliz você tem que lembrar da misericórdia de Deus e o perdão de Deus o nosso Deus é um Deus compassivo ele é misericordioso ele é capaz de restaurar a sua vida alguma coisa você aprendeu desse relacionamento que não deu certo por isso agora seja sábio e seja sábia diante de Deus não jogue o seu sofrimento fora porque tem gente que comete no segundo casamento os mesmos erros que cometeu no primeiro e vai cometer no terceiro então não jogue fora o seu sofrimento mas aprenda aprenda o que Deus quer lhe ensinar aprenda o que Deus quer lhe ensinar porque Deus é um Deus que nos restaura é um Deus que nos levanta é um Deus que cuida de nós ele não desista dos seus filhos mas você tem que aprender e se humilhar diante de Deus dizer Deus eu pequei eu não fui uma esposa correta diante de Deus eu não fui um marido que amei a minha mulher eu fui infiel eu não fiz o que é correto peço que o Senhor me perdoe eu quero que o Senhor me restaure eu quero aprender a andar nos teus caminhos a outra palavra é para os casais que estão aqui que estão passando por problemas eu queria muito fortemente nessa noite como pastor de vocês orientar isso chegue em casa e conversa e conversa à luz da palavra de Deus uma autocrítica eu estou sendo a esposa que a Bíblia diz que eu tenho que ser estou sendo o marido que a Bíblia diz que eu tenho que ser e se perdoem tem três frases que vão salvar o seu casamento eu errei por favor me perdoe e com a graça de Deus nunca mais vou fazer isso talvez seja a hora de vocês dizerem essas três frases um para o outro conversando olho no olho com sinceridade e por último oremos pela pela família e pelo casamento essa é uma instituição que vem sofrendo ataques de todos os lados e nós sabemos disso ataques que vem da mídia que vem da nossa cultura do relativismo da nossa época e tantos tantos outros inimigos da família como estabelecida por Deus queremos ser cheios do Espírito Santo vamos começar em casa vamos começar com o casamento com o seu relacionamento com o seu marido e com a sua esposa